A gente pode voltar a falar de terror do edifício Martinelli, que o Fabinho também não sabe dessa história. Ah, cara. Conte-me. Da Brisa. O Martinelli, ele é o segundo prédio construído em São Paulo, né? Ele foi construído, o cara que construiu foi o italiano, Giuseppe Martinelli, e o sonho dele era ter um legado. Ele tinha uma frota de navios, ele vendeu tudo pra construir o prédio. O Martinelli, quando ele começou a ser construído, ele pega quase que um quarteirão. Então, foi um negócio imenso. E era o segundo prédio de São Paulo? Segundo prédio de São Paulo. O primeiro prédio de São Paulo é o Sampaio Moreira. Só que o Sampaio Moreira, ele, além de ser pequenininho, ele é uma graça, aliás. De ser pequenininho, ele tem 13 andares. Então, ele era grande, mas não muito. E aí, ele era um prédio fininho, né? Não digo assim, não é... Enfim, você colocar no Google Sampaio Moreira, você vê ele. É um tuquinho, assim. E aí, o Giuseppe Martinelli falou, não, vou fazer um prédio. A ponto dele, começou a ser construído, acho que em 1924. Não sei se é 24 ou 28. E a minha avó era de 1915. Quando eu fui perguntar pra ela sobre o prédio, ela falou, minha mãe não deixava eu passar na rua, porque falava que o prédio ia cair. Porque como não tinha, você não tinha referência, começa a subir um negócio imenso, mas é óbvio que vai cair. E aí, começou com esse negócio. Porque, ah, primeiro vai ter 12 andares. Aí, ele era uma pessoa muito megalomaníaca. Aí, ele falou, 12, não, 14, não, 16, 18, 20. E foi subindo, subindo, subindo. O pessoal ia em pânico, porque achou que ia cair o negócio. Aí, chegou num momento, chegou acho que nos 25, não lembro agora, acho que é 25. Aí, não, não pode mais, chega, né? Chega, que é o limite e tal. Aí, ele falou, aí construiu uma mansão pra ele na cobertura, pra pôr mais andares. Então, ao todo, dá uns 30 e poucos andares, contando com a mansão dele na cobertura. E a mansão tá lá até hoje. Tá lá até hoje. A mansão tá lá até hoje. Não, gente. É o prédio mais lindo que tem em São Paulo. Ele é todo rosa, ele mantém a cor. Sabe aquela coisa? O que a gente fala sobre se manter a... Vamos passar lá hoje. Cara, na Libero Badarol. O que aconteceu? Eu entrei em contato com eles agora. Faz uma semana. Tá vendo essa segunda foto? Esse topo aí é a casa dele. Esse topinho aí é a casinha que ele construiu dele. E aí... Bom, bonito o prédio, mano. É lindo. Agora, coloca Sampaio Moreira pra você ver o primeiro prédio que tinha. Ó, olha o tamanho dele com os outros. Nossa! Olha o tamanho dele com... Aí, ó. Esse é o Sampaio Moreira. Esse é o primeiro prédio de São Paulo. Esse é o primeiro prédio de São Paulo. Olha que da hora! Olha que tuquinho. Onde que ele fica? Ele fica do lado do Martinelli. Ele fica... É Angabaú ali, então. Ali não é Angabaú. O Martinelli tá na Libero Badarol. E ele... Eu não lembro o nome da rua. Mas ele era um negocinho. E aí... Quando começou a subir o Martinelli... O que o cara fez? Ele falou... Meu, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu quero que esse prédio seja um negócio mais maravilhoso do mundo. Vendeu tudo. Perdeu dinheiro. Não conseguiu finalizar o prédio. Teve que vender pro consulado italiano, se não me engano. E... A ideia dele era... Bom, vamos ter residência. Tinha um cinema dentro. Tinha uma... Acho que se não me engano... Uma boate... Ele fez tudo um... Sabe? Tipo... O negócio, né? Boate naquela época. Pô, parece o hotel do Iluminado, velho. É mais ou menos isso. Foi feito com tudo do bom e do melhor. Mármore de não sei aonde. Veio material de não sei aonde. Fez tudo. E aí... Teve dinheiro. Vendeu o prédio. Quando chegou na década de 60, 70... Ele virou uma... Uma opção de moradia barata. Porque a galera começou a sair do centro. E aí... Eles meio que ocupavam. Muita gente ocupou o prédio. Então, ele entrou numa decadência. Eu devia ter trazido a revista. Eu esqueci. Ah... Mas eu lembrei também. Nossa, esqueci completamente. Ele entrou em decadência. E aí... Quem foi morar ali era só bandido, né? Tinha... Óbvio que tinha gente que não tinha grana aqui. Infelizmente, tinha que morar ali. Tinha. Mas a grande maioria ali era bem mal intencionado, né? Ao mesmo tempo tinha uma igreja em prostíbulo. Sabe? Quando virou ali um negócio. E aí começaram a acontecer crimes dentro do prédio. Puts. Então, teve... Desde suicídio até gente que foi assassinada ali. Caraca. Dentro do prédio. Dentro do prédio. Porque o negócio é um... Enorme. E aí, o que acontece? Tinha alguns elevadores. A galera começou a jogar lixo no fosso do elevador. E o elevador parou de funcionar. Então, chegaram a jogar até cadáver no fosso. Quando eles foram limpar... O prédio, quando ele foi desocupado. Isso, se eu não me engano, foi nos anos 80. Final de 70, 80. Desocuparam o prédio. E aí, acharam ossada. Acharam um monte de coisa. E tiraram o lixo até o nono andar. Então, eles foram tirando pra voltar o elevador a funcionar. Até o nono andar. Você imagina? Foi jogando tudo no fosso. Eles demoraram... Olha, não sei quanto tempo eles demoraram. Mas o Cabral falou que foram mais de nove caminhões de lixo. Que era o guia turístico que passava ali. Pra tirar todo o lixo pra lá. Ah, e hoje... Não sei se é Secretaria de Turismo que funciona lá. Se eu não me engano. E tinha antes visita guiada. Durante muito tempo teve visita guiada. O que acontecia? Você chegava ali. Elas aconteciam de meia e meia hora. Você parava ali embaixo no Martinelli. O... O Cabral pegava você ali, né? Você assinava o negócio e você subia e ele contava toda a história do edifício. Então, ele dava a volta em cima na cobertura. 360 da cobertura. Porque 360... Você via São Paulo inteiro. O centro de São Paulo inteiro. E ele contava a história do prédio. E aí, essas coisas assombradas e tal. Ele sabia um pouco também. E como eu ia bastante lá. Porque era um dos meus lugares favoritos. A gente começou a se conhecer e tal. Faz muito tempo que eu não vou, né? Hoje em dia ele tá fechado pra visitação. Mas um dia o Cabral... Eu falei... Ai, Cabral, você quer essa coisa assombrada? Ele... Pera aí. Vou te levar pra um segurança que sabe de uma história. Aí eu ia um e contava. Aí às vezes eu encontrava no elevador. Ah, fulana disse que não sei o que é assombrado. Então... Tinha essa história, né? Que o prédio é assombrado. Tem muita gente que não fica ali até tarde. Olha só. Fala que tem uma energia super estranha. Que liga coisas. Acende luz. Pisca aqui, não sei o que. Tem gente que fala... Ai, Magi, não tem nada a ver. Mas a galera... Tem gente que trabalha e fala... Eu não fico aqui mais tarde, mas nem a pau. É mesmo? E aí o que aconteceu? Parece que rolou um suicídio em 2017. Eles fecharam. Nossa, é recente. Fecharam a visitação. E aí eles estão querendo ver como é que vai ser reaberto. Porque vai ter um café, um restaurante lá em cima agora. Entendi. E aí eles estão... Tá tudo fechado. Não dá pra visitar. Eu tinha até mandado pra tentar agendar. Você é louco. Caraca, mano. Eu não ia trampar lá. Ah, eu ia. É lindo. É lindo. Deve ser. Mas tem energia? Você sentiu alguma energia? Não senti... Não só não senti nada, como eu ia ali com frequência. Às vezes quando eu tava com a cabeça muito cheia, parava ali no centro. Porque ele fica perto do metrô São Bento. Parava, subia ali, ficava um pouco ali com o Cabral conversando. Ficava às vezes sentada na porta da casa dele. Porque é lindo. E não... De verdade, assim, eu já filmei lá. Nunca senti... Nada. 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 Assim, eu não provoco. Não sou uma pessoa que... Eu adoro ter... Vai lá pra investigar. Adoro. Essas coisas. Não, não faço. Eu vou pra turistar mesmo, assim, sabe? Legal, legal. Toda vez que eu entro, eu peço licença. Sabe o que eu falo de licença? Legal. Eu não gosto... Não mexo com tabuíja. Nada. Eu não faço... Gente, nada. Assim, eu amo. Eu vou e respeito... Eu vou, sabe? Ah, muito legal. Adoro a história. Conta a história e tal. Mas não tiro sarro. Não faço nada. Porque eu acho que... Desrespeita. É, desrespeita a história do lugar. Assim, tabuíja, gente, eu não brinco. Mas nem a pau, assim. Nem a pau. Já brinquei muito na infância. Já vi que não dá certo. Vocês já brincaram? Vocês têm coragem de brincar? A gente já... Duas vezes, mas foi com os book houses. E eu falei que só ia fazer com ele. Com o Rodrigo. Porque, assim... Pra ele me tirar tudo que tivesse depois, assim. Mas agora, não faço mais, não. E ainda assim, fica muito uma mente sugestiva. Por exemplo, quando a gente jogou... Ah, o Spook tirou da gente o que tinha. Mas a gente foi... Depois foi pra casa dela. Aí, você já tinha dormido? Eu comecei... Olha isso. Eu comecei a escutar. Era, tipo, duas, três da manhã. A gente chegou na casa dela. Comecei a escutar. Claramente. Era o vizinho. De fato, o vizinho caminhando. Mas eu já achava que, sabe? Então, aí você já fica meio pirado. Eu, olha, que que é isso? Será que é o vizinho? Mas, ah, esse horário. O vizinho, ele nunca tá aí. Sabe, você começa a entrar em umas piras. Ele nunca tá às três da manhã. Sabe, tipo... É muito... Nossa, é muito sugestiva. Começa a... A brisar. Se você... Uma panfica na cabeça.